Canal do Petra Dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, eu nunca mais quero te ver Tente entender que ter essa vez é pra valer Todo mundo em cima! Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Pra que você não dê o valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Aguenta o coração aí! Essa eu machuco, hein? Machuca nada! Essa é maltrata demais! Machuca não! Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Deixa baixinho, deixa a galera cantar, vem! Sai da minha vida agora de uma vez Marília! Todo mundo em cima aqui vai! 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 Essa é maltrata demais! Essa é maltrata demais! Essa é maltrata demais! Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só tem você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui perdido pra foi Segue seu caminho, vai Me deixa que só se vai Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Pra que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui perdido pra volta Pode ter certeza que vai, viu? Quem gostou pode fazer barulho Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Que era tu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Que era tu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós 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 Canal do Petra Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu se ensinei com o contato de velho e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu vejo o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o quê Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com o contato de velho e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu duvido mandar um oi na minha frente Eu duvido Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e for Você vem me buscar Alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e for Você vem me procuro Você vem me buscar Só mano Não tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar no vidro E é na hora que tá É sempre correr no amor Num quarto de pé Igual dos aditivos Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Eu quero alguém Que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sena, calmaria Eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra tocar Vida de farra Por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Estou disposta a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Eu te amo Que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo será a calmaria que eu procuro Pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de papo Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra trocar o meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vida é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Só não esquece que um dia vai Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou E aqui você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vida é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou E aqui você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia eu te amei Um dia eu te amei Um dia eu te amei Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Seu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Sabe quando antes de terminar o relacionamento E sente o alívio, eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas ela paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do meu Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de palmas De saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Ou foi balde, desculpa a cara de palmas De saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Tô aqui pra te buscar, ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas ela paga a cara de palmas Mas ela paga a cara de palmas Eu tento, mas não acho alguém do meu Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de palmas De saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de palmas De saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar, ainda não é tarde